Ô, Fábio Piperno, como é que você definiria a relação entre o presidente da República e o presidente argentino, Javier Millez? Se é que dá pra chamar de relação essa história. Você sabe uma coisa muito em voga hoje em dia, né? Quando, assim, pessoas próximas, às vezes até que formam um casal e tal, rompem esse relacionamento, um chega lá no Instagram e bloqueia o outro. Então eles acabaram, de certa forma, aí se bloqueando. Eles deixaram de se seguir? Deixaram, deixaram de se seguir. Pararam de dar likes um pro outro? E eu acho que, assim, dificilmente vão acabando dando match em algum momento. Agora uma pergunta, já que você está usando a relação das redes sociais. Mesmo com esse bloqueio, deixou de seguir, parou de compartilhar fotos juntos, mas eles continuam stalkeando um ao outro? Aí que está o negócio. Aí, tudo bem, então era um casal que se formou e tal, os tempos lá de faculdade e tal, mas aí a turma toda resolveu marcar uma festa de formatura. E, assim, a festa só seria, só se tornaria viável se todo mundo contribuísse para o gasto. Aí os dois, pelo bem da festa, resolveram pagar. Ah, agora o exemplo ficou claro. Eles vão se aturar. É óbvio que o presidente Lula, e não é de hoje, vem garantindo aí a cada encontro com os muitos líderes europeus que ele encontra, que o Brasil continua trabalhando, sim, para que seja, para que se torne realidade o acordo União Europeia-Marco-Sul. Por mais que os céticos dissessem que isso teria se tornado uma missão impulsiva em algum momento, principalmente depois que o Macron falou que não queria. Mas o presidente do Brasil, justiça seja feita, ele sempre vem reafirmando esse desejo. E o Millet, que não é bobo, não é nada, tem uma economia que está, ao que tudo indica, num período extremamente recessivo, com a tendência de ter um crescimento negativo, acima de 3% esse ano, então ele também precisa de algum fato novo. E no caso da China, que tem o dinheiro, que já é o maior parceiro da Argentina e do Brasil também, é óbvio que todo mundo quer fazer negócio com eles. E eu não ficaria surpreso se o Brasil, nesse encontro com o Xi Jinping, anunciasse a adesão à nova rota da cena.